Opa, boa noite, tudo bem? Aqui Thiago Murilo falando, fabricante especialista em trailers e food trucks. Você está no maior canal de trailers e food trucks do Brasil. Estou falando aqui direto de Serra, no Espírito Santo, Jacaraípe, se não me engano, na praia. Muito da hora, olha só o movimento aqui na rua, fantástico. Vamos para mais um vídeo, galera! Vídeo de hoje eu vou mostrar como que está aqui Serra, no Espírito Santo. Nós estamos no meio da... Corona... Sei lá o que é aí. Coronga. Então, o que acontece? Era para estar meio parado, não sei como é que está, mas está super agitado. Meio do carnaval, tá? Hoje é um sábado de carnaval aqui, está muito da hora. Vou mostrar para vocês como que está a cidade, olha. Aqui é uma lanchonete que temos aqui, olha. Tem uma quadra, trenzinho, lá no fundo, olha. Estou piscando aqui, olha o trenzinho. E os trailers e os food trucks aí, os food trucks. Além de uma pizzaria, hamburgueria, o negócio está da hora mesmo, está bombando. Quer ver? Eu vou mostrando aqui para você o que tem de opção aqui, olha, para comer. Estou vendo um carrinho aqui de lanche, provavelmente. Vou mostrar a chapa para vocês também. Olha lá, o macarrão lá, que da hora. Ó, macarrão na chapa, hein? O que vocês acharam aí? Trailer da Cida. Olha que show de bola. Vê se está bombando a Cida aí, olha. Vê se a Cida está reclamando de crise aí, olha. Não tem crise aqui não, galera. Olha esse tudo azul, que da hora, de bebida, olha. Fiquei até azul aqui. Show de bola, hein? Todo trailer tem gente comendo. Tudo azulado. Ficou massa essa luz, hein? Olha lá, a galera tomando. Muito massa. Serra no Espírito Santo. Jacaraípe, se não me engano, o nome da praia. Trailinho de lanche aqui agora, muito bonitinho, coloridinho. Show de bola também. Olha. Eu costumo dizer que lanche sempre dá certo, né? Esse está com um pouco menos de movimento. As coisas diferentes aqui estão chamando mais atenção, hein? É que também tem uma lanchonete ali. Bom, resumo. Tem um monte de barraquinha aqui que eu vou mostrar pra vocês também. Tem chuvas, tem de tudo. Serra está muito da hora, gente. Então, aqui no Espírito Santo, você está pensando aí, olha. Aqui, olha. Um trailer de lanche ou hot dog. Parece lanche e hot dog. Também, olha. Está bombando a cidade. Muito show de bola, olha. Vou mostrar aqui, fazer um resumão aqui, rápido. Pra gente não perder muito tempo. Está escuro aqui, olha. Estou ficando sem luz. Peço desculpa aí. Olha. Aqui tem um monte de barraquinha. Também comida, barraquinha de comida. O parque. Aí tem um rio ali muito legal, que é um marco. Vou mostrar a foto que eu tirei no rio aí pra você agora. E, olha. Nós vamos ali ver o crepe na beira da praia. Tem um forrozão aqui da hora. A galera gosta de vir aqui no forró, pelo jeito. Mulher é 0800. Eu achei de ir. Vou lá mostrar pra vocês aí. Homem paga não sei quanto aí. Tem o preço aí na parede. Mas a mulher é 0800. E, mais aqui, olha. A beira da praia eu estou. Se eu mostrar pra vocês aqui, vocês viram na beirinha do mar aqui. Muito legal. Olha. Tem toda a galera olhando aqui. Aqui é o ponte. Eu achei bem legal. É logo na entrada da praia do Jacaraípe aqui. Olha esse quininho aqui, olha. Mais um pouco de churros aí, olha. Churros. O moleque forró tá pegando. Tá bombando forró. Esse pessoal tá aqui o dia inteiro vendendo churros aqui. Desde a hora que a gente chegou. Eu cheguei era, sei lá, uma hora, duas horas. Olha lá a mulher, olha. Mulher 0800. Na faixa. Aí, olha. Bombou mais um pouco de carrinho aqui. Ó, o forró tá bombando aqui, hein. Olha lá. Chegou mais uns espetinhos aí. Chegou um monte de gente, ó. Ó o forrózão lá, que da hora. Vamos chegando. Vamos chegando. Essa música vai me atrapalhar aí, ó. Aí, bombando a cidade. Aqui é a orla. Vou sair da ciclofaixa. Tô numa ciclofaixa aqui, ó. Os cicletas passam correndo. Olha aí que massa. E aqui vai longe a praia. Tudo orla aqui, ó. Vai longe. Muito show de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um vídeo curto. Vídeo rápido. Só pra realmente mostrar como que tá aqui no Espírito Santo. no meio aí dessa... No meio aí dessa... Dessa... Eu não posso falar o nome aqui, mas em resumo. Dessa coronga. Coronga aí. Olha lá o marzão. Tá lá no fundo lá, ó. Subiu aqui na areia aqui, ó. Bem areiado aqui. Os cachorros. Aí. Frente ao forró. E lá o mar. Pra lá tá o mar. Show de bola. Pessoal. Vou falar com você o seguinte aí, ó. É... Quiser deixar uma mensagem pra mim? Vai lá no Facebook. Procura lá. Tiago Murilo Food Truck no Facebook. Manda mensagem em box pra mim lá. E caso você quiser falar também pelo Instagram, pode ir lá, tá? Isso pra você falar reservado. Ah, Tiago, eu fiquei com alguma dúvida. Já deixa aí nos comentários. Fala comigo aí pelos comentários. Foi pra lá. Fala comigo nos comentários. Deixa sua mensagem aí, ó. Tiago, tô com dúvida nisso. Não sei se eu compro um trailer novo, se eu compro usado. As dúvidas mais comuns, você pode deixar aí mesmo. Eu respondo assim que eu puder, tá? E... Adquira o livro aí, ó. Procura aí o e-book. Tá? O Guia de Food Truck completo. Eu tô meio cansado, tá? Então isso daí também conta um pouco. Mas procura aí o Guia de Food Truck completo. Escrito pro mim aí, Tiago Murilo Food Truck. Você vai aprender a trabalhar com trailer, com food truck. Essa questão de escolher o ponto. Onde que trabalha, onde não trabalha. Se a prefeitura deixa, se ela proíbe. Explico tudo pra você. O passo a passo, você não vai comprar um trailer sem você ter definido alimento, sabe? Sem você saber quantas pessoas vão trabalhar. Muito bacana aí o e-book. E você vai, com certeza, gostar, né? Do investimento. É um pequeno investimento que você vai fazer aí. Pra você tá desenvolvendo e aprendendo a trabalhar com trailers, com food trucks. Olha aí a pracinha bem legal. Tem um cantinho de todo mundo aqui. Muito show de bola. Tô cansadão. Dirigi o dia inteiro aí. Ontem também. Praticamente dois dias de viagem. Ah, e aqui é um rio, ó. Coisa eu vou mostrar durante o dia pra vocês. Muito bacana. E aqui nós temos uma pontinha que passa por cima do rio. Bem legal. Uma pontinha estalhada. Show de balança pra caramba a ponte. Tá bom, pessoal. Basicamente o que eu tinha pra falar é isso. O Espírito Santo tá massa demais. A gente passou pelo interior. Vou ver se eu gravo uns vídeos aí no interior, tá? Na volta eu vou subindo aí vendo. Eu vim aqui pra pegar uma onda também, mas o mar tá fraquinho. Então a gente vai mostrar aí o interior pra vocês. Grande abraço. Sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Siga o Thiago Murilo Foodtank em todos os canais aí. Até lá.